Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a apontar por 63W. Eu vou deixar as TPs pra vocês aqui. Eu vou colocar aqui a TP do 63. Eu gosto de usar assim, eu gosto de usar essa primeira. Quando fala TP de apontamento, geralmente eu tenho essa estratégia. Eu uso essa primeira TP aqui, só pra você saber mais ou menos onde é o satélite. E essa daqui é de ajuste fino. Essa daqui que é a principal. Essa aqui é só pra você localizar. Não quer dizer que é o satélite que é do 63, pode ser do 61 ou mais próximo. Só pra você ter uma localização ali e ficar mais próximo. Essa daqui é a principal TP. Eu vou deixar na descrição aí as TP tudo certinho. Vamos lá pessoal? Então é o seguinte, eu vou desligar o satelink aqui. Bom pessoal, o sol vai refletir e não vai dar pra mostrar aqui pra vocês direitinho. Mas eu vou deixar o beep door tudo direitinho aqui. Deixa eu colocar o carregador aqui, que a bateria dele já tá fraca. Que eu tava usando pra fazer outros apontamentos. Tenho dúvida. Onde fica o 63? Mais uma vez, vamos usar a referência ali daquela, o 70W. Ó, tem duas ali. Uma daquelas ali é o 70, mas pode confundir. Então eu vou preferir tirar minha referência, como eu tô sem aplicativo, sem nada. Eu vou tirar minha referência pelo 70, o 70W. Então beleza, aquela parabólica é o 70W. E eu vou mostrar pra vocês. Então se aquela é o 70W, o 70W tá mais ou menos aqui, ó. Ó, de trás da antena o 70W tá mais ou menos aqui. Então depois do 70W, aí vai abaixando pra direita. Vamos supor que o 22, um exemplo, o 22 tá aqui e o 107 tá pra cá. Então vai mudando, pessoal. Então o 70 tá aqui, o 70 tá aqui e o 63 tá mais ou menos aqui. Porque, ó, o 70, eu vou dar um exemplo assim. É referência no meio, pra direita, de trás da antena vai abaixando. Eu vou dar um exemplo, o 22W e pra lá vai aumentando. De trás da minha antena. Então de trás da antena pra direita é o 63W passando o 70. Então eu vou colocar aqui, pessoal. Vou colocar aqui a ATP do 63. Repetindo. Não quer dizer que é a primeira ATP, porque muita gente vem no vídeo criticar, falar você tá errado, não sei o quê. E o vídeo, pessoal, é desmonetizado. Então já vai sentando o dedo no like aí pra dar uma força no canal. Então eu vou colocar o 63 e vou colocar a primeira ATP. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar essa primeira ATP. Se você quiser já achar na segunda ATP, melhor ainda. A primeira ATP é só pra você se localizar e saber mais ou menos onde ele tá. Então eu vou virar aqui. Pessoal, o LNB aqui, ó, pra quem tá começando agora, é mais ou menos assim. É um relógio esse prato, assim, vamos dizer. Então aqui é 12 horas, aqui é 6 horas. Então assim ele tá 6 horas. É mais ou menos 7 horas. Mais ou menos 7 horas. Entre 6 a 7 horas, dependendo da sua região. Na minha região é entre mais ou menos 6 e 7. Lembrando, pra achar na segunda ATP, a antena tem que tá certinha. Se a antena tiver torta, aí você não vai conseguir achar na segunda ATP. Então, fica aqui 12 horas, 6, é tipo um relógio. Então você vai se achar. Sempre a ponta do fio é o horário. 6 horas aqui. A antena mexe pra cima e para baixo. Direita e esquerda. O LNB pra direita, certo? O sinal reflete na antena e vem pro LNB. Então é mais ou menos assim. Todo satélite, o sinal vem do alto. Não adianta você falar, ah, o satélite é baixo. O sinal não vem do chão. O sinal vem do alto. Bate aqui e reflete aqui. Então, você tem que ver isso. Se tiver alguma coisa assim no alto atrapalhando, pode... Uma árvore alta, alguma coisa assim, pode dar problema. 6 a 3. Então, de trás da antena. Vou colocar 7 horas mais ou menos. E vou procurar aqui o 6 a 3, certo? 6 a 3. Um pouquinho pra direita, de trás da antena. Ó. Olha, ele já achou mais ou menos aqui. Deixa eu pegar a chave aqui. Ó, deixa eu pegar a chave. Ele já achou mais ou menos. Vamos lá. Tentar. Tentar. Bom, pessoal. Ó. Essa é a primeira ATP. Essa é a primeira ATP. Eu vou colocar agora na segunda ATP. Ou seja, eu já me localizei mais ou menos onde está o 6 a 3. Então, essa aqui é o ajuste fino. Que é a... Ó, essa é o ajuste fino, ATP 2. Ele não está dando nenhum sinal. Mas se você colocar um pouquinho pra direita, ele já vai começar a pitar, ó. 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 Ó, 51. Deixa eu tirar o bip aqui, pessoal. Se não, vai atrapalhar. O bip é muito chato. Ó. Ele achou com 51 mais ou menos. Eu vou tentar fazer um ajuste aqui o melhor possível. Ele está com... De bear, de CN. Está com 68. De bear, ele está com a interferência de 1.4 menos 2 de CN. Tem que aumentar esse sinal de CN aqui também. Certo? Tem que ser acima de 60 ou de 50. Está muito baixo. Então, eu vou tentar melhorar aqui o máximo possível. Ó, 53. Ele está com 7. Agora eu vou mexer no LNB, ó. Ó como já vai dar uma diferença. Deixa eu travar aqui pra ela não sair do mais ou menos aqui. Ó, eu vou mexer só no LNB. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ó, eu estou mudando o LNB um pouco pra baixo. Ó, chegou a 60. Chegou a 58, 60 e 9,7 de bear. Dá pra melhorar, pessoal. Muito mais. Lembrando que aqui o piso é um piso torto. Ele tem uma caída. Esse piso, ele tem uma caída pra água. Então, ele é um piso torto. A antena está torta. Ó, e balançando, ó. Então, você consegue pegar aí um melhor sinal aí no 63W. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. É assim que eu aponto pro 63W. Se puder deixar o seu like aí pra fortalecer o canal. Pra poder... Esse vídeo já é desmonetizado. O vídeo que fala de antena, satélite, ele é desmonetizado. Então, se você puder dar uma força aí. Deixando o seu like, se inscrevendo no canal. Pessoal, muito obrigado aí. Valeu por tudo e até o próximo vídeo. Valeu!